Sabe uma coisa que me incomoda, agora voltando um pouco como brasileiro, é que o cliente quer enganar o advogado. Ele quer contar uma história, ele quer explicar que na verdade ele é uma vítima do sistema que não foi bem isso. Enquanto, veja, eu sou teu parceiro, estou aqui para defender, nós vamos nos tornar um time onde você vai prover informações e documentos e eu vou prover o acesso e a gestão disso dentro do judiciário. Ou seja, não vem me enganar. Para mim você não pode mentir. Não pode, aí eu desenvolvi uma técnica, inclusive eu coloco aqui para os colegas. Uma lição, hein gente? Então é assim, toda vez, até hoje em dia, isso trouxe muito também do direito estrangeiro. Eu comecei a perceber como eles faziam nas reuniões que eu participava com advogados americanos, muito, eles são muito cuidadosos. Começa a reunião. Hoje em dia a gente faz muito por internet, por online, né? E eu falo assim, primeira coisa, tudo que nós falarmos a partir de agora é confidencial e sigiloso, garantido pela relação advogado-cliente. Eu não vou repetir nada do que eu ouvi nem mediante ordem de juiz, entre aspas. E nesse sentido eu não sou juiz, tá? Eu sou advogado, estou aqui para te ajudar. Então você, por favor, conta a sua história bem direitinho. Já desarma a pessoa, né? E desde o começo, eu deixo ela usar uma pessoa, eu deixo ela confortável dentro do ambiente confidencial e que é aquilo, o advogado é o confidente com respaldo legal. Então assim, por que você vai querer me convencer? Ontem eu estava com um cliente, coitado, explicando por que ele não quer pagar pensão, ele fora do país, estrangeiro. E começou, chegou, olha aqui, eu estou até com um problema, é meu dente, eu preciso consertar o dente, porque eu estou com muito dinheiro. Eu falei, você acha que você precisa me convencer, que eu vou ser um duro? Eu acredito em você. A sua palavra basta, né? Aqui entre nós, eu lamento, tá? Você não precisa tentar me convencer da sua miséria, no sentido amplo. Mas o que você tem que pensar é que você tem filhos aqui, os teus filhos têm necessidade, e eu não quero saber. O senhor, por favor, levante-se e vá trabalhar. Porque eu tenho duas crianças aqui, que era o caso, que precisam viver. Que você as trouxe aqui na hora, né? E você tem que assumir, que você é um adulto. E é muito engraçado, porque aí você começa a lidar com o estrangeiro, e você percebe também que, em muitos países, eles são infantilizados. Você começa a perceber, muitas vezes, que, ah, mas eu sou uma vítima da sociedade, ela me seduziu, eu não queria ter filhos, eu não sabia. Brasileiro, eu não sabia que não podia, eu não sabia que não podia passar 180 aqui nessa via. O que é uma coisa completamente comum, né? Passar 180 num lugar. Eu tive, um tempo atrás, uma brasileira, e não era uma menina, já era uma moça.